Olá, cursistas! Vamos agora mostrar um exemplo de uma aplicação do GeoGebra no ensino da matemática. Bem, nosso objetivo aqui é identificar as principais características do triângulo equilátero. Para isso, após nós abrirmos do GeoGebra, e como eu quero falar de geometria plana, seria interessante que no meu palco, essa área aqui é o palco, nós não tivéssemos nem a malha quadriculada, nem tampouco o plano cartesiano. E aí você me pergunta, como é que eu faço para tirar isso? Fácil, botão direito, e aqui você veja que está marcado eixos e malha. Vou desmarcar eixos, sumiu os eixos. Agora vou desmarcar malha, sumiu a malha e vou começar. O primeiro passo é, com a ferramenta segmento, trace o segmento AB. Eu vou bem aqui, dou um clique, onde tem a reta, e procuro a ferramenta segmento. O primeiro clique gera o ponto A, o segundo clique gera o ponto B. Vejam, aqui eu tenho o segmento AB, que ele chamou de F. Olha, o segmento AB, que ele chamou de F, mede 4,98, daqui o ponto A e daqui o ponto B. Se eu quero ter a ferramenta mover, ou eu vou direto e clico aqui, ou eu aperto ESC. Toda vez que eu aperto ESC, eu vou para a ferramenta mover. Bem, segundo passo. O segundo passo diz assim. Use agora a ferramenta circunferência, dados centro e um de seus pontos. Da seguinte forma. Primeiramente, trace a circunferência com centro em A e passando por B. Então, eu cliquei no A e depois cliquei no B. Depois, marque a circunferência com centro em B, vou dar um clique em B. Passando por A, vou dar um clique em A. Bem, próximo passo. Veja, se eu continuar aqui marcando, vai ter a circunferência. Então, sempre eu sugiro ESC. Eu vou para a ferramenta mover. Vamos agora pegar a ferramenta interseção de dois objetos. Clica na primeira circunferência. Clica na segunda circunferência. E assim gera os pontos C e D. C e D. ESC. Voltei para a ferramenta mover. Próximo passo. Com a ferramenta segmento. Passe o segmento AC. Então, um clique em A, o outro em C. E o segmento BC. Um clique em B, o outro em C. Muito bem. Novamente ESC. Depois ele pede com a ferramenta exibir e esconder objeto. Clique na primeira circunferência, na segunda circunferência e no ponto D. Vamos apertar ESC. Escondi as circunferências e no ponto D. Eu construí aí um triângulo. Triângulo ABC. Próximo passo. Com a ferramenta distância, comprimento, perímetro. Clique no segmento AB, no segmento AC e no segmento CB. ESC. Vejam. Aqui eu tenho um segmento com 4,98. Outro segmento com 4,98. E o último segmento com 4,98. Próximo passo. Com a ferramenta ângulo. Clique no segmento AB. B e depois no segmento AC. Apareceu um ângulo. Depois, no segmento AC e no segmento CB. E por fim, no segmento CB e depois no AB. ESC novamente. Observem, pessoal. Esse ângulo é 60. Esse ângulo é 60. E esse ângulo é 60. E esse ângulo é 60. Feito a parte da construção. E agora a parte das atividades. Após realizar todas as tarefas acima, manipule o triângulo ABC, ampliando e reduzindo. De tal sorte que você obtenha as medidas do lado AB indicadas na tabela abaixo. A cada medida encontrada, preencha a linha correspondente da tabela. Então, vai aparecer a tabela abaixo. Então, ele pede aqui AB medindo 4. Então, eu vou pegar, estou com a ferramenta mover, clico no B e vou diminuindo até encontrar o valor 4. E vamos preencher. O AB é 4. O BC, nós vimos bem aqui, o BC também é 4. O AC ou CA também é 4. A medida do ângulo B, A, C, 60, do A, C, B, 60 e do C, B, A, 60. Preenchemos a primeira linha. Agora, ele quer que a B meça 5. Vamos aumentar até nós encontrarmos 5. 5. E eu vou ver aqui as medidas. Lado AB, 5. Lado AC, também 5. Lado CB, também 5. Ângulos. Vimos agora que também, como no anterior, todos os ângulos medem 60. Agora, ele pede que eu ache a medida do lado AB igual a 6. Nós temos todos os lados medindo 6. Vamos preencher na tabela. E todos os ângulos medindo 60. Depois, ele pede os lados medindo 7. Todos os lados medem 7. E todos os ângulos medem 60. Agora, ele pediu 8. Todos os lados também medem 8. E todos os ângulos medem 60. após o aluno ter manipulado, vem a pergunta para ele. O que você percebeu quanto as medidas dos lados desse triângulo quando ampliamos ou reduzimos a imagem? Nós esperamos que o aluno ao manipular e compreenda que os lados continuam congruentes. Ou seja, os lados têm medidas iguais. O que você percebeu agora quanto a medida dos ângulos internos desse triângulo quando ampliamos ou reduzimos a imagem? A esperança é que o aluno consiga compreender que desde que os lados sejam congruentes, os ângulos são sempre medindo 60 graus cada. Terceira pergunta. Como se pode classificar o triângulo quanto à medida de seus ângulos? Obviamente, o aluno pode dizer que é um triângulo acutângulo, já que os três ângulos são agudos. É interessante que nós, professores, pensemos em refinar ainda mais nessa resposta. Além do triângulo, ser um triângulo acutângulo, os ângulos são iguais. Então, nós poderíamos também chamá-lo de um triângulo equiângulo. Equi, mesmo ângulo, mesmo ângulo. É um triângulo com ângulos congruentes. Defina, agora, o que é um triângulo equilátero. A esperança é que o aluno consiga compreender que o triângulo equilátero é aquele que possui três lados congruentes. E, por consequência, a definição é básica, três lados congruentes, mas, como consequência, todo triângulo equilátero é também um triângulo equiângulo, pois os ângulos internos medem 60 graus. Bem, a geometria vista pelo GeoGebra proporciona que o aluno manipule, que ele chegue às conclusões. Está aí o nosso exemplo. Até uma outra vez. Um abraço.